Vou falar um pouquinho dessa máquina aqui. Usei ela a primeira vez. Máquina feita pelo Edson. Muito sangue bom, muita gente boa. Um profissional bem competente. Muito competente mesmo. Essa é uma máquina de 10 camadas, né? Bobina de 10 camadas. E eu usei ela, fiz o primeiro trabalho com ela, usando uma 9RL. E, cara, o que eu tenho a dizer, o que eu tenho pra falar sobre essa máquina é uma máquina sensacional. Ela chegou, o primeiro trabalho que eu fui fazer com ela, na estreia dela, já deu um cacete de horas de trabalho. Sei lá, acho que eu tatuei durante umas 6 horas de trabalho. E assim, e a máquina não arrega, bicho. A máquina do início ao fim do trabalho funcionando perfeitamente. Então, quem estiver interessado aí, fala lá com o Edson, que é uma máquina muito boa. A estrutura do chassi, muito boa, muito bem acabada. A máquina bem desenhada, é um estilo clássico, linda pra quem gosta de um estilo clássico. Muito bem acabada, cuidadoso com os detalhes. E a máquina é de qualidade. Então, chama o cara lá, qualquer coisa, fala com ele que o cara é bom, viu? Valeu, Edson!